Olá meus amigos, tudo bem gente? Vamos a mais um vídeo. Pessoal, como eu havia prometido para vocês no vídeo anterior que eu ia estar mostrando para vocês quando a nossa tupia ficasse pronta, então hoje é o dia. Ficou pronta, agora vou mostrar para vocês. Eu também queria agradecer a todas aquelas pessoas que estão visualizando o nosso canal pela primeira vez. Muito obrigado, tá gente? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também deixe aquele joinha para a gente saber se você está gostando ou não dos nossos vídeos. Ok? Sejam todos bem-vindos. E também muito obrigado àqueles que já nos acompanham, que já são inscritos, que visualizam os nossos vídeos aí. Obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Edson Cunha e esse é o canal Marcenaria Maredes. Ok? Muito obrigado. Vamos lá então. Eu vou começar mostrando para vocês aqui a parte da frente da tupia. E falando um pouco aí as medidas dessa tupia. Essa é uma tupia estacionária, porém caseira. Uma tupia feita totalmente em MDF. Eu coloquei a rodinha, mas essa rodinha ela está provisória. Quando eu terminar de fazer o vídeo, eu vou tirar, ela vai ficar fixa num canto só essa máquina. Ela não vai ter rodinha. A rodinha foi só para mim girar ela para mostrar para vocês. Ok? Vamos lá. Essa tupia é uma tupia que ela tem sistema de elevação, sistema sobe e desce da fresa para regulagem. As dimensões dela são essa caixa. Ela tem um corpo de 55 por 55. Ela tem 86 do chão até por cima do tampo. O tampo tem 65 por 65. Ok? Aqui a gente tem a fresa. Tá? Aqui a gente tem na parte de trás a guia de fazer regulagem. Essa guia é uma guia que ela tem duas funções nessa guia. Você observa que eu usei aqui um parafuso e usei também uma porca borboleta. Para quê? Para você fazer isso daqui. Abrir e fechar a boca da tupia. Se você for usar uma fresa maior como essa, deixa um pouco mais aberta. Se for usar uma fresa bem fininha, você vem e faz isso. E fecha e deixa do jeito que você quiser. Então tem esse sistema de regulagem. Aqui também tem regulagem. Ela entra e sai a fresa. Você aumenta e diminui o tamanho do corte. A profundidade do corte. Ok? Esse furinho que tem aqui é exatamente para você tirar essa rodinha do tampo. Ok? Esse é o sistema de elevação. Essas manoplas também foi a gente que fez. É feita em MDF. Vou tirar para vocês verem. O que é que eu fiz? Peguei esse parafuso, fiz um furo aqui, introduzi ele aqui justinho, com formão, encaixei fazendo o corte com formão, colei, fiz um furo, passei um ferro por dentro da cabeça do parafuso e no MDF colei. O ferro está colado aí dentro. Você não vai ver. Por quê? Porque eu maciei, então você não vai ver. Mas tem um ferro aí. Em seguida vim com um cano, introduzi aqui, colei. Para quando você ir apertar a tua mão, você fazer isso, tua mão não ficar roçando aqui na guia. Tá? Essa guia também é uma guia igual a guia da antropia normal industrial, porém em MDF. Ok? Vamos lá. Vamos colocar isso aqui de volta para vocês verem aí como a gente fez. Não, vou tirar porque eu vou mostrar agora o tampo lá. A parte de cima do tampinho lá. Ok? A porca que segura, que segura esse parafuso aí, gente, ela está, você observa que ela está lá dentro. Essa porca, ela está fixada nesse tampo. Ela está bem arrochada, bem encaixada e colada. Então ela não solta. Tá? Está fixada no tampo para você rosquear o parafuso aqui. Vamos lá. Vamos virar. Vamos pôr para o lado claro. Aqui tem aquele furo que eu falei para vocês. É exatamente para isso. Para você pegar e tirar. Aqui eu fiz um furo com a serra-copo de 12 centímetros. Seguida, vim com a fresa. Fiz um rebaixo de 6. Para você encaixar o MDF de 6 e ele ficar exatamente paralelo aqui. Ok? Não tem diferença aí. Eu vou ligar e você vai ver ela funcionando. Lembrando que o barulho dessa máquina, eu acredito que deve ser por volta aí de 50% a menos que uma antropia manual. Tá, pessoal? Deixa eu ligar aqui para vocês verem aí. Liguei. É... O barulho é bem pouco. Não é grande o barulho. E outra coisa. Ela não vibra. Ela não trepida no chão. Ela é fixa. A única coisa que vibra aqui é a fresa. Por quê? Porque esse eixo não está 100% centrado. Como eu falei para vocês, é tudo feito à mão. Eu introduzi um cano no eixo do motor. Em seguida, introduzi a pinça no eixo. E aí um amigo meu, o Evânio, foi e soldou para mim. Ele não ficou 100%. O ideal seria, teria sido feito uma peça no torno e depois colocado a pinça nele para ele ficar 100% centrado. Não está 100% centrado. Então ele vibra. Você vai ver que a fresinha vibra. Mas a máquina, sim, ela não vibra. Ok? Olha o barulho. Você viu que ela vibra? Então, é exatamente isso aí que eu falei para vocês. Mas esse sistema de fresa, eu vou modificar. Vai continuar usando fresa de tupia manual. Só que, porém, com uma pinça diferente, uma outra forma. Já fiz o projeto, já está feito. Eu vou modificar isso aí. Futuramente eu vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês como vai ficar. Vai ficar um trabalho mais profissional. Ok? Então, é isso daí. Ela funcionou, ligou e você viu que o barulho é bem baixinho, bem pouquinho? É isso aí. Aqui ela tem uma chave, liga e desliga. E eu coloquei uma chave aqui, tá gente? Como eu já falei aí, eu vejo tudo que é vídeo relacionado a máquinas de macenaria e macenarias no YouTube. Tudo, tudo, tudo eu já vi. Então, assim, eu coloquei uma chave aqui. Eu vou passar uma... Eu vou falar, digamos assim, uma história que já se passou comigo. Como eu falei que eu vejo muito vídeo, eu vejo muito vídeo aí no YouTube de pessoas que constroem sua própria máquina, furadeira, principalmente para furar pau de gaiolas. Máquinas feitas em casa que usam interruptor de ligar luz. Não pode, tá pessoal? Não pode. Há muitos anos atrás aí a gente tinha um torno. Naquela época a gente não tinha condições de comprar uma chave para colocar no torno. Então, o que é que a gente fez? A gente colocou um interruptor naquele torno. E eu estou trabalhando, liguei o torno, estou torneando. Quando chegou em exato momento, pegou fogo na fiação, na instalação. Queimou a instalação. Por quê? Porque aqueceu, esquentou demais, aquela chave não aguentou. Então, ela foi, queimou a fiação. Queimou a rede. Se você não tiver condições, que eu sei que tem muita gente que não tem condições de comprar uma chave. Tá pessoal? Principalmente aqueles que moram em locais mais distantes. Ou porque não tem uma condição financeira de comprar. Ou também não existe uma chave para vender no lugar que ele mora. Aí ele usa o interruptor. Mas não use o interruptor. O que é que você tem que usar? Usa um disjuntor. O disjuntor é melhor do que a chave. O disjuntor ele vai ligar e desligar. E se aquecer a fiação, se aquecer a rede, ele vai desarmar, vai cortar a tensão, vai cortar a luz, a energia. E não vai pegar fogo. Então, use um disjuntor, não use um interruptor. Ok? Posso até estar falando besteira. Não sou eletricista. Estou simplesmente falando o que aconteceu comigo. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui agora eu vou te mostrar o sistema de elevação. Aqui eu estou usando uma chave cachimbo. Essa chave aqui, ó. Ela tem um sistema de auto-reverso. Ela sobe e desce, ok? Eu vou colocar na posição aqui que eu vou usar agora. Então, ela é esquerda e direita. Você vê, introduz ela aqui. Desse jeito. Está um pouco difícil de encaixar aqui, porque o cachimbo lá não está na posição certa. Mas a gente consegue. Como dizia um amigo meu, eu sou louco para ver um tatu com dois rabos para me arrancar um, rapaz. Ainda não vi. Vamos lá. Encaixei. Então, aqui é o sistema que ele vai descer. Ele desce assim, ó. Olha só. Ela está descendo, ok? Aqui é o sistema de elevação. Subir e descer. Está vendo? Já está descendo. Logo, logo ele vai estar lá embaixo. Aí você vai ver como vai ficar. Demora um pouco, gente. Por quê? Porque o parafuso que eu usei aqui, o ideal seria ser um parafuso com a rosca um pouco mais grossa. E eu não usei um parafuso com a rosca grossa aí. Esse parafuso é um parafuso que eu tinha aqui e ele tem a rosca fina. Por isso, ficou um pouco lento. Você observa que ele já está chegando lá, está vendo? Olha só. Aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Para cá. Para esse lado de cá, ele desce e para cá ele sobe. Eu vou subir um pouquinho aqui para vocês verem. Vou ver se eu encaixo aqui outra vez e vou subir agora para vocês verem. Olha só. Vamos subir então. Ó. Opa. Saiu. Por isso que eu falei que tem que soldar. Porque ele sai. Como ele está virado para baixo. Aqui eu estou subindo, está vendo? Aqui eu estou subindo ela. Então, subiu. Tá? Então, ela funciona desse jeito aí o sistema de elevação. Já mostrei a guia. Já mostrei isso daqui. Como que funciona. Como sobe e desce. Já mostrei o sistema liga e desliga. Mostrei toda a frente dela. E aqui é o logo da nossa oficina de macenaria. Da nossa macenaria. A gente trabalha com fabricação de imóveis. Essa é a nossa profissão. Se acaso alguém quiser entrar em contato com a gente. O nosso e-mail é macenariamaredes.gmail.com A gente está em São Paulo. Na zona leste de São Paulo. Vou repetir. Tudo minúsculo. Macenariamaredes.gmail.com E também quem quiser bater um papo com a gente. Se fizer uma máquina dessa. Se você construir uma máquina dessa. Se quiser mandar um vídeo para me ver. Manda lá no meu e-mail. Que eu vou ter o enorme prazer. Em saber que eu te ajudei de alguma forma. Então esse é o nosso e-mail. Vou repetir. macenariamaredes.gmail.com Tudo junto. Tudo minúsculo. Agora vamos para a parte de trás. Aqui desse lado não tem nada o que mostrar. É liso. A tinta que eu usei é uma tinta martelado. Usei o verde e o azul. Minhas máquinas são todas dessa cor. Todas verdes. As máquinas estacionárias que a gente tem aqui. Tá pessoal? Então vamos lá. Vou virar aqui. Vou te mostrar agora a parte traseira. A parte da elevação. Em seguida vou te mostrar o desenho que a gente fez. Aqui eu tenho o motor. Vou mostrar para você aqui dentro. Um detalhe aqui. Para ver se você vai conseguir visualizar. Você está observando. Deixa eu virar um pouco mais. Lá dentro tem um furo no eixo. Aquele furo é para você introduzir um pedaço de ferro ali dentro. E você desosquear a porca. Essa porquinha que está aí. A porquinha que segura. Essa porquinha aqui que segura a fresa. Então você vai usar uma chave aí. Vai arrancar essa rodinha. Vai tirar essa rodinha. Vai introduzir um ferro por aí por cima. Nesse furo que tem aqui dentro. Deixa eu ver se eu vou conseguir te mostrar ele. Tem um furinho aqui. Onde está o meu dedo. Tem um furinho aqui. Introduz aí. Segura. E vai tirar a fresa por aí. Aqui eu coloquei um pedaço de MDF. Cortei no diâmetro do motor. Você observa que ele está colado no motor. Por que eu coloquei isso aí? Eu coloquei isso para prevenir. Como o motor está só segurando em dois pedaços de ferro. Em dois tubos. Ele tem uma tendência em vir para cá. Então eu já coloquei isso aqui para prevenir. Ele não está vindo. Mas eu coloquei para ajudar. Para segurar. Para manter ele aí. É todo parafusado aqui. Fixado. Então ele está segurando o motor. Esse pedaço de MDF aí. Aqui a gente tem o nosso sistema de elevação. Quatro parafusos. Nessa chapa. Que segura na caixa. No gabinete. Aqui eu tenho a chave que eu falei para você. Está aqui embaixo a chave. Ok? Lá dentro tem uma chave cachimbo. Soldada na cabeça do parafuso. Uma porca. Essa porca foi tirada a rosca. Tem uma ruela aqui em cima. E outra embaixo. Aqui em cima eu tenho uma porca de bronze. Por que eu coloquei a porca de bronze aqui? Porque o atrito da porca com a ruela. Ela vem desgasta. A de bronze não desgasta. Se você não tiver uma de bronze. Pode usar uma normal. Só que vai sempre lubrificando. Para não ter o atrito aí com ela seca. Senão vai desgastar rápido. Tá? E aí em cima tem o parafuso aqui. Onde está o meu dedo. Isso aqui é um parafuso. Aqui mais para cima tem uma porca soldada. Nessa chapa aqui ó. Nessa chapa aqui que eu estou batendo. Que é a chapa que está soldada. Os tubos que seguram o motor. Tá vendo? Olha o tubo aqui ó. Vou ver se eu consigo te mostrar ó. Deixa eu tirar esse fio da frente. Aqui eu tenho um tubo mais largo. Daqui a paredinha dele. E um tubo mais estreito. Então esse mais fino entra nesse mais grosso. É aí que é a elevação. E esse parafuso aqui que comanda. Esse parafuso que sobe e desce a máquina. Tá? Eu vou te mostrar no desenho. O ideal seria eu tirar esse motor aí. Mostrar para você. Sem ele estar fixado. Para você ver melhor. Mas infelizmente eu não consigo tirar o motor daí. Como eu falei para vocês. A gente tem uma deficiência nessa mão. Tá pessoal? Olha o tamanho do corte que tem aí. Então eu não consigo tirar essa máquina daqui. Sozinho. E eu não tenho ninguém aqui para me ajudar. Além do mais esse vídeo ia ficar muito longo. A gente já tem 14 minutos aí de vídeo. Então ia ficar muito longo. Quem sabe futuramente a hora que eu for mostrar essa parte aqui. A hora que eu for mostrar a pitação que eu vou fazer aqui nessa pinça. E eu posso até mostrar o sistema de elevação para vocês outra vez. Tá legal? Então agora eu vou mostrar para vocês o projeto de como a gente fez o sistema de elevação. O desenho. Vou deixar isso aqui. Vou pegar o desenho aqui. E vou colocar aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho. Olha só. Vamos lá. Aqui eu tenho um desenho. Certo? Aqui eu tenho um tubo mais grosso e um tubo mais fino. Esse tubo mais fino aqui é um tubo quadrado. Esse também é outro tubo quadrado. Porém, o furo desse tubo, ele é da mesma grossura desse tubo aqui. O furo interno desse é igual à parte externa desse. Então ele entra dentro do outro. A tolerância aí é praticamente zero. A tolerância é mínima. Ou seja, a folga é mínima. Ok? Aqui foi soldado aquela porca que eu falei para vocês. Aquela porca que eu falei para vocês. Foi soldada aqui. Coloquei uma arruela aqui. Outra aqui. Ok? Então, essa arruela. Em seguida eu vim com aquela porca de bronze. Coloquei aqui. Apertei. E colei ela aí. Então ela está fixa aqui. Então você gira aqui. Esse parafuso ele não sai. Por quê? Porque essa porca aqui prende ele nessa aqui. Então ele fica preso aí. Vem. Rosqueia nessa outra porca que está soldado na parte de cima. Onde segura o motor. Essa chapa aqui que eu desenhei a mão aqui. É exatamente onde vai o motor. Então essa porca está soldada nessa chapa. Depois que você rosqueia aqui. Gira aqui. Então o parafuso de acordo com a rosca correndo dentro dessa porca. Ele vai subir ou descer esses tubos. Ou seja, essa placa de cima. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Tá gente? Essa parte mais escura aqui. Esse quadrado. Isso aqui é vazado. Eu vazei essa chapa. É exatamente isso aqui. Esse quadrado que tem aqui. Esse corte aqui. Se você for analisar. Aparece um pouquinho do ferro aqui. Eu cortei com a tico-tico. Tá pessoal? A serrinha de corta-ferro na tico-tico. Eu vazei. Pra quê? Pra mim ter acesso ao parafuso. Que está do lado de lá da placa. Que está fixada aqui. O parafuso está do lado de lá. Então eu vazei. Pra mim ter o acesso. Exatamente por esse corte. Que eu mostrei aqui. Ok? Aqui eu tenho um outro desenho. Esse é um desenho que... Esse daqui é uma planta baixa. Vista de cima. Esse aqui é visto de lado. Esse desenho está um pouco diferente. Por quê? Que eu coloquei a placa de fixação do lado de baixo. Na realidade ele está do lado de cima. A porca está soldada nele. Você observa que ele está embaixo. Mas ele está errado aqui. Está em cima. Por quê? Porque quando eu estava fazendo esse desenho. De acordo eu fui fazendo. Então a minha cabeça foi abrindo. Eu fui bolando. Como eu ia fazer o sistema de elevação. Então o desenho não ficou exatamente igual. O sistema de elevação que está aí. Tá? Então como eu fui bolando. Era eu mesmo que ia fazer. Então não tinha necessidade de ter um desenho exatamente igual. Informando tudo. Então é por isso que está um pouco diferente aí o desenho. Tá legal? Então gente. É isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Como que a gente fez a nossa tupia. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E que vocês consigam também fazer a de vocês. Eu já falei várias vezes aí no meu canal. Tá pessoal? Esse canal aqui pessoal. É um canal para ajudar. E não para atrapalhar. Eu não quero obter vantagens com ele. Tá? Logicamente eu me refiro a esses produtos assim que a gente faz aí. E a minha ideia é tentar fazer com que te incentivar. Fazer com que você mesmo faça a sua ferramenta. Faça a sua maquininha. Você mesmo consiga fazer a sua maquininha. Seu móvel. Inclusive eu vou ter várias dicas de marcenaria. Tá gente? Muitas mesmo. Eu já passei algumas. Eu já fiz um gabinete. Tem um vídeo novo de um painel de parede. Que a gente fez. Muito simples de fazer. Que eu vou postar também futuramente. Esse canal. É um canal para ajudar e não para atrapalhar. Lembrando que esse canal é meu e seu. Por quê? Porque eu aprendo com você e você aprenda e aprende comigo. Então assim. Eu queria também pedir encarecidamente a todos aqueles que já assistem a gente. Que vê a gente já há algum tempo. Que não é inscrito no canal. Por favor. Se inscreva. Vamos fazer com que o canal cresça. Porque esse canal crescendo. Para mim fica mais fácil. Tá fazendo vídeos melhores. Uma imagem melhor. Tudo melhor. Para que você veja também melhor. E até onde eu sei. O YouTube não cobra absolutamente nada. Para se inscrever no canal de ninguém. É totalmente de graça. Só custa você ir lá. Apertar aquela palavrazinha lá. Escreva-se. Só isso só. Apertou aquilo. Acionou o sininho para o YouTube te informar. Quando eu postei um vídeo novo. Pronto. Tá escrito. E também. Se possível. Deixa aquele joinha. Para a gente saber. Se você está gostando. Ou não. Do nosso trabalho. Também. É muito importante. Ok. Eu quero desejar a todos vocês. Que viu a gente. Por a primeira vez. Nesse vídeo aqui. Para quem ainda não sabe. O meu nome é Edson Cunha. E esse é o canal Maredes. Tá pessoal. O canal Maredes. Não se esqueça desse nome. Maredes. Ok. Então. Eu quero agradecer. Todos vocês. De coração. Continue. Continue nos vendo. Nos vendo. Continue nos apoiando. Continue nos assistindo aí. Eu agradeço. Demais. Pela colaboração. De todos vocês. Pessoal. Desculpa. A gente tem a língua. Um pouco pegada. Às vezes. A palavra sai. Um pouco enrolada. Porque. A língua é um pouco pegada. Há muito pouco tempo. Eu não sabia falar. A palavra. Três. Tá pessoal. Apesar de eu já ser velho. A gente tem a língua. Um pouco garrada. Às vezes. Enrola. Mas tudo bem. Desculpa. Tá. Bom. Não veio o caso. Então é isso aí. Tá gente. Quem gostou do vídeo. Deixa aquele super like. Aquele super joinha. Pra ajudar a gente. Aí no canal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Saúde e paz a nós todos. E até o próximo vídeo. Se o grande Deus. Nos permitir. Com certeza ele vai permitir. Não é verdade pessoal? Muito obrigado. E até o próximo. Obrigadão. Tchau. 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 Tchau.